Em virtude das eleições municipais que acontecem em outubro deste ano, a partir desta segunda-feira, 4 de abril, o cartório eleitoral passou a funcionar em horário estendido. Os munícipes podem procurar o cartório das 9 da manhã às 6 horas da tarde para tirar o título de eleitor, fazer transferência e mudança de local de votação. Em virtude do fechamento do cadastro por causa das eleições municipais de 2016, no dia 4 de maio, a prioridade é o atendimento às pessoas que desejam se alistar, ou transferir, ou mudar de local de votação, alteração de nome, entre outros. Até o dia 4 de maio, que é o último dia para qualquer operação no título eleitoral. Os serviços devem ser agendados pelo site do Tribunal Regional Eleitoral ou na sede do cartório que está localizada na Avenida 15. Primeiramente, a pessoa deverá fazer o agendamento, ou pelo site do TRE de São Paulo na internet, ou no próprio cartório eleitoral. E a documentação, como é que é? O que precisa trazer? Para a transferência, a pessoa precisa trazer um documento original com foto, um comprovante de residência, que deve ser no próprio nome ou de um parente próximo, como esposo, mãe ou pai, e o título eleitoral antigo. A chefe do cartório ressaltou a importância de estar em dia com a Justiça Eleitoral. A pessoa deve regularizar a sua situação eleitoral quanto antes e evitar deixar para a última hora, para evitar longas filas e algum tipo de transtorno. Desde o ano passado, o cartório de Barretos está fazendo o cadastramento biométrico para a leitura de digital. Porém, esse tipo de identificação não será aplicado nesta eleição. Qualquer operação que for feita no título, automaticamente é feito o cadastramento biométrico. As pessoas que desejarem fazer somente o cadastramento biométrico não é obrigatório para as eleições de 2016, somente para 2018. As pessoas que desejarem fazer somente o cadastramento biométrico.